Olá, malta do YouTube. Eu sou o StarkPayne1605 e estou aqui de volta ao GTA V, pessoal. Aqui de volta com o Trevor, agora já em Los Santos. No último episódio, o Trevor chegou finalmente à conclusão que o Michael está aqui em Los Santos. E... vai à procura dele, aqui na cidade. Entretanto, chegou aqui uma mensagem do Ron. Ron, um pessoal chinês passou no trailer hoje. Eles pareciam meio irritados. Você fez alguma coisa para chatear eles, Ron? Ah, basicamente pode-se dizer que sim. O Trevor, claro que... Tem jeito para irritar muita gente mesmo. Olá lá! E agora que já estou aqui em Los Santos, posso também fazer a... Alternar para o Franklin ou para o Michael. E acho que vou alternar para o... Aqui para o Franklin. Já não os vejo há bastante tempo. Vamos ver o que é que eles andam a fazer. Ou o que é que ele anda a fazer. Neste caso. F*** você, f***-se, n****! Mano, se você channelar half a energia e entrar na assa, você vai ser um homem. Mano, a c**** é um punk um milhão de longe e eu não sou um punk, n****! Lester, ah, o que é isso? As Jules foram fechadas e o amigo Michael, angustiano mexicano, foi compensado pela casa. Então, estou transferindo o seu corte do trabalho de Jules. Boa trabalho. Ok, legal, cara. Boa trabalho com você. E já temos dinheiro. O Lester, acabou de transferir aqui para a conta do Franklin. Um bom dinheirinho. Lamar, sai da frente. Sai da frente, Lamar. Eu atropelei o Lamar. Paciência. Aqui, cortar o cabelinho. Ou melhor, mudar o visual ao Franklin. Aqui, uma grande atrufa, aqui no... Trançado, afro. Ah! Vou pôr o cabelo armado. 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 Cabelo armado. E vamos ver... Até fica... Sim senhora. Está com um grande cenário. Aqui o Franklin. Vamos lá então ver quais são as missões disponíveis que o Franklin tem. O que é que diz que eu vou armar confusão contigo, pô? Oh, você não sabe? Nós balamos até que falamos. Oh, boa. Ok, vim para o sítio errado. Numa zona aqui dos balas. É melhor sair dali, senão ia dar confusão. Vamos lá então ver aqui as missões. Tenho aqui uma secundária com o... Não. Acho que vou alternar para o Michael. O Franklin só tem duas missões secundárias disponíveis. O que é isso? O que é isso? É claro que não. Eu só tenho que me preocupar por isso que essas crianças estão dentro. Você é ou seja frio, ou você está olhando miseramente nas ruas, ou você está lá fazendo o que Deus sabe! Oh, sim. Eu fiz com você terrível. Peguei você de um parque de trânsito médio-estado. Peguei você uma grande mansão em Rockford Hills. A única coisa que você ainda tem que se preocupar é o que parte do seu corpo você quer ter cortado ou derrubado de novo. Eu não escraí você, Michael. Ah, mas você não vai. Eu estava confiável para você até que eu encontrei você em um estripeiro. Eu ia divorciar seu ass se eu pudesse. Você não é nada, mas um suicídio, louco, louco. Obrigado, Michael, qualquer coisa que o nosso último nome é falsa. Você ainda tem que arruinado minha serenidade. Minha yoga está mal. Ah, é isso que eles chamam agora? Você e sua foda yoga? Alguém alguém diz yoga? Oh, olá, Fabián, caralho. Namastê. Namastê. Você deve ser Michael. Namastê. 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 Você tem que trabalhar com o risco, irmão. Isso te matou. Ah, diga-me sobre isso. Ah! 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 Hum, sim, eu acredito que é. Claro que eu não sou o que foi... Resurrecido. Não é isso grande, hum? Sim, bem... Estou em uma situação meio estranha. Você me diz, mano. Sim... Uma dessas... Deixar suas próprias mortes para o seu melhor amigo, e depois... Deixar com o dê, e depois viver em uma grande mansão. Situações estranhas. É uma maneira de olhar para isso. Sim, tem alguma outra maneira de olhar para isso? Porque eu estou todo fora. Foi muito tempo atrás, mano. Estou em proteção de witness, ainda estou. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Desculpa. 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 Onde os meus problemas, certo? Amanda? É bom ver você. Eu te esqueci. Você já era mais bonita, mas eu tinha mais bonita, por exemplo. Jimmy, você... Você já era mais bonita, mas... Eu não posso te culpar. Quem é você? Namastê. Eu sou Fabián. Meu Deus. Onde está Tracy? Onde está a sua irmã, Jim? Ela... Ela... Ela está... Ela está procurando TV. Ela está... Ela está... Ela está procurando para a fama ou mal. A fama ou mal. A fama ou mal? O que você está falando? Você sabe, é aquele show talento e habilidades. Ela ama ela. Vocês sabem disso. Qual é a talento? A dança. Oh, Deus. Ela é um dança terrível. Ela pode não acreditá-se com você. O que é isso? Jesus Cristo, o que? Agora? Agora? Onde? Ahm... A Maze-Bank Arena. Oh, a little Tracy being humiliated. Let's go. We go get her. We? Yeah, we. What, are you going to stand here and argue while your daughter becomes a national laughing stock? Huh? You're worse than I thought. Now let's go. Come on. Alright. You know, I could probably handle this myself. Let's say we grab a beer in a few hours, ketchup properly. I'm good, homie. She's my daughter. I'll handle it. Judging by past behavior and the state of the rest of your family? Fuck only knows what that means. They fuck you. Yeah. You're a model husband and a wonderful parent. You can just tell. You walk into my home and try to tell me how to run my life. It don't work like that, amigo. It's nice to see you and all, but you stink like piss. You got blood under your nails and you look like you've been up for what? A week? What the fuck are you to tell me anything? I'm someone who knows you, you fucking slippery snake. I know the second I leave you, you'll just go home. We're gonna get your girl from these assholes. You're not abandoning her like you did me and Brad. Yeah, Brad. Poor motherfucker must have woke up handcuffed to a hospital gurney after that stunt of yours. He still writes to me from the joint, you know. Really? Yeah. Okay. So, how you been doing? Oh, I'm getting by. Aside from the loneliness and heartbreak, of course. You live in Los Santos? A few hours away. Okay. So where? Sandy Shores. The LMOC. Ah, I hear it's nice there. Yeah, it's fucking... Fucking beautiful. I mean, we ain't got the tennis courts, the golf links, all the pumped up plastic sluts you're used to out here, but... Well, you know. It'll do. Yeah, well, you know, I'd ask you to stay, but... Yeah, don't worry. Alright? I got somewhere to crash while we work things out. With actual friends. We got things to work out. Hahaha. Yes, sirree. Ah, I don't care for the populace. Okay, this will be it. Maze Bank Arena. Let's find them. Here we go. Come on. You can't park there. Where? Productions only. Come on, you dipshit. Ah, that host, man. He's like any closeted TV presenter. Bitter as fucking vinegar. And where the fuck are they? Hello, sir. May I please have your name? Where the fuck is Tracy Townley, huh? Tracy fucking DeSanta. Fuck! Screw that! Where the fuck is Laszlo? It doesn't matter. Please be quiet. Shh! They're auditioning right now. Please. We're gonna be just as good then as I've been. Alright. Yeah. That was really... Alright. It's the auditions, fame or shame, season 14, right here in Vinewood, San Andreas. Coming up next, it's Tracy DeSanta. Judges, Tracy DeSanta. Yes. Hi. Alright. Tracy's a dancer, but she also likes acting, modeling, and working with children. That's beautiful. You're so original, like a basket full of puppies or a rainbow or a pile of puke. Who are these clowns? That's my dad and... Trevor? Two dads. Great. Wow. Very San Andreas. What are you guys doing here? Yeah. What are you doing here? Okay. I'm back. Relax, chill. Make yourself at home. We've got a little show to do here. Okay. Three, two, one. Alright, it's fame or shame for Tracy DeSanta. Music! Yeah. Shake what your daddies gave you, honey. Look at that. I was a stuff of 20 in this. Oh! Can you fucking do something about this? Alright, that's enough. Oh! Oh! I said that's enough! Hey! I got security! Security! What did you fucking say? Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come here you little shit! Go home! Right now Tracy! Hey you little prick! You gotta try to pay the... Oh! 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 I'm gonna turn it. Oh! Tem que cumpriria aí. Oh! Oh! Shoot! Oh! Oh! Quando você faz a filha nesta cidade, você se acostumou a estudo É uma pobre parente Agora, obrigado pelo feedback, isso significa muito que vem de você Ninguém está no caminho do BigRig Nós vamos afetar este p*** F*** Laszlo, eu sabia que ele era um p*** Apenas o p*** na rua É apenas um carro de bateria, vamos Isto não é exatamente um racer É uma personagem do GTA 4 Mas que só se ouvia nas estações de rádio E é um gajo Estúpido e irritante todos os dias Olha, ele foi para a esquerda Ai 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 Isto de conduzir um caminhão Não é fácil Ah, esse pequeno p*** vai para a carreira de trem Podemos ter um pouco de divertido com ele Mas não vamos tentar matar este p*** Ok? Quando nós destruímos o carro do seu pequeno Quem sabe o que vai acontecer com ele Ei, pegue a esquerda aqui Aqui Estava com o outro lado Eu sabia que esta cidade seria cheia de p*** É, acreditá-lo um pouco? Ah, talvez por colocar o seu carcassal Por cima Cidade cheia de escrotos Muito bobo Calma jovem Isto é um caminhão meu, não é um carro Mas assim já está um pouco danificado Olha a direita Não tem o suficiente para os celebridades, não é? 10 minuto no L.S Calma jovem Calma jovem Isso é um c*** Mas certamente estamos tomando nosso tempo sobre isso Certo Aí o Laszlo O cara dele Em pânico Preguei ele P*** 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 Ah, ah Está indo para o L.S. P*** Eu posso ver isso Eu odeio aquele c*** P*** Eu odeio ele no radio Eu odeio ele ainda mais em pessoa Ele nunca era engraçado E muito frio Ei, meu irmão Você não foi sem bateria, hein? Eu não quero dizer nada Eu não quero dizer nada Tudo bem? Ah, sim? Você ficou na minha casa quando ela era 2 anos E eu te ensinava que eu ia tirar a pele de qualquer um Que ela realmente erra Olha, eu sou só uma fã Fã Que tenta mexeram na América Ok? Eu tenho muita coisa que está acontecendo Além de você tentar me matar Agora eu tenho múltiplos assustos sexuales, e eu sou um adicto, ok? E eu relapsei. Eu não posso parar de me arrumar, cara. Eu me arrumar no tráfico. Qual é o seu talento? Eu quero dizer, além do amor e sexo. Cara, você não viu meu show? Não é vivo, não é engraçado. É meu genio, eu não tenho talento. Você não está sendo humilde, T. Você provou o seu ponto. Essa é a sua filha. Você deveria querer tirar a fã-feira da cabeça dessa cara! E você! Pantos. Pantos. Ok. Aqui você está. Tudo bem. O que você está fazendo? Agora, eu quero que você dança sexy, celebridade. Eu quero que a música, ou... Você está tentando me enganar? Eu dança. Boa. Tudo bem, tudo bem. Agora, deixe-se como é frio, ok? Eu quero que você fique bem e baixo. Vamos lá. Mais. 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 Vamos lá. Por favor, não me engança, ok? Eu deveria estar na fã-feira da semana. Ok, ok. Vamos lá. Não! Vamos lá. Agora, antes de mudar minha mente. Eu tenho tudo na minha câmera, você fã-feira. O mundo vai ver sua fã. Eu vou para casa. Eu vou para casa. Como você fez isso sem mim durante nove anos, ok? Oh, porra. Do que? Um... Ah... Deus. Ah... Dave. Nós precisamos falar. Eu estava goinga falar o mesmo. Ok. Me encontre no observador Galileo assim como você puder chegar lá. Ok. Boa! E está aí pessoal, aqui uma missão concluída Mais uma, aqui com o Trevor e o Michael Que se voltaram a reencontrar nove anos depois Entretanto as bombas adesivas já estão disponíveis no meu Namonation Desculpa lá pá E acabei de roubar o carro E a polícia estava por perto pelos vistos Só que eu vou dar aqui uma volta E vou dar aqui a volta para tentar despistar a polícia E vou então aqui para o Davi Este carro até nem anda mal Tem assim um aspecto que faz lembrar os Mercedes antigos Aqueles Mercedes clássicos Os taxis Praticamente E anda bem Bem, vou ter que... Ah não Vai lá Obrigado Michael, eu sei que sou Não precisas de me lembrar a toda a hora Que eu sou um piece of shit Obrigado Vamos então subir aqui Até ao observatório Aqui é o mirador de... Nós tantos E realmente este carro é muito bom Conduz-se muito, mas muito bem mesmo E anda bem Pronto Tinha que dar cabo da... Vamos lá dar aqui E voltei a bater Mas não há de dizer nada Mas não há de dizer nada Estou quase a chegar aqui E... Cheguei Cheguei então aqui ao... Mirador Aqui uma... Uma mensagem do Martin Madrazo Mas pessoal Este vídeo vai ficar por aqui Exatamente Vai ficar então por aqui Só aqui consultar os e-mails A maior parte deles É sobre o mercado de ações E também Aqui das oficinas de mecânica E também da Ammonation E aqui Dar então aqui uma resposta Ao Dr. Freelander Ao... Psiquiatra do... Michael E é isso pessoal Vou ficar então por aqui Vou dar aqui Um save game E... É tudo Fica então por aqui Aqui no observatório E... Vemos-nos então no próximo vídeo Pessoal A missão com o Davey Vai ficar então para o próximo vídeo É isso Não se esqueçam então de comentar Deixar o vosso like E subscrever isso no meu canal E é tudo Tchau pessoal A gente vê-se então no próximo vídeo Fiquem bem Fiquem bem Fiquem bem